Caminha foi durante três dias a capital da música e do instrumento tradicional, com mais uma edição do Entre Margens Encontro de Tocadores. Aquele encontro pretende promover e divulgar o concelho, a nível nacional e internacional, e potenciar a economia local. Reforçar a nossa identidade, prestar um serviço cultural à nossa comunidade e atrair mais gente. O reforço da nossa identidade está presente neste Encontro de Tocadores, que junta homens, mulheres, deste lado do rio, mas também do outro lado, os nossos vizinhos galegos, numa partilha de conhecimento e de saberes, que é extraordinária e que traz muita gente aqui a caminho. Mostra de construtores de instrumentos tradicionais, exposições, oficinas e concertos marcaram a programação da quarta edição do Entre Margens. O enfoque é mais a música tradicional, do que se quer é mesmo que as pessoas venham para usufruir e até aprender mais sobre repertórios e instrumentos tradicionais. Eu gosto particularmente deste, eu digo sinceramente, os festivais um pouco de brau, é uma ideia de um grande escenário, luces, é um show todo, não? E a parte vivencial respira-se pouco. Isto se eleva no nome Encontro, não? Por cima de tudo é um encontro. Mas é uma vocação, mas é uma realidade. A gente aqui se encontra, temos muitas horas para conhecernos, os artesanos, os músicos, os formadores. Durante três dias, tocadores de várias gerações partilharam conhecimentos, repertórios e técnicas instrumentais. Cur customizable e técnicas, os músicos, os conservadores, os funcionários, os funcionários e os funcionários de também. A frente, os extensões перем sharem, os nariz chamam, os queREM gitancais da quarta edição da classe. O que é isso?